Vocês pegaram o gato errado, eu não sou o que estão procurando, eu não fiz nada de errado. Tá segurando muito forte o meu braço, me solta. Luiz Amel, Luiz Amel! Você conhece a Márcia? Sim. Você mordeu ela? Não. Eles te gravaram mordendo ela. Merda. Vamos ter que te prender agora. AAAAAAAH!